Falei galera, eu só queria avisar que esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, porque ele é um jogo que tava totalmente em inglês, ele tinha muito diálogo, e eu tive que editar e legendar tudo, né? Ele ficou com quase uma hora e meia de duração, então só imagina aí o trabalho que foi pra traduzir e legendar isso tudo, tá ligado? E por causa disso eu queria pedir a sua força aí pra tu deixar o gostei no vídeo, eu quase nunca peço isso, né? Mas é que dessa vez realmente deu muito trabalho, cara, eu já não tenho muito tempo, né? E perdi muito tempo pra legendar esse vídeo, eu literalmente passei o meu dia todo hoje legendando ele, eu praticamente não fiz mais nada hoje além disso, é até por isso que minha voz tá um pouco cansada, enfim, é isso, se tu puder dar sua força aí, deixar o gostei, compartilhar o vídeo com alguém, se inscrever no canal, vai ajudar muito, e é isso, agora vamos pro vídeo. E fala gamers! Hoje nós iremos jogar Quinito Patch, que vocês tão enchendo meu saco nos últimos dias aí pra eu gravar um vídeo, e eu não vi muito do jogo, mas pelo que eu entendi, você instala um programa no teu PC, né? Que é esse bichinho aqui, olha, é um patch, e aí ele começa a dar uma zoada no teu computador, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Enfim, vamos lá, jogar! Tá, apareceu um botão aqui no meio da tela. Ok. Eu mexo o mouse e o monitor dá uma mexidinha, ó, uma sutil mexida. E eu sei que o pessoal tá falando muito bem desse jogo, cara. Tá iniciando o sistema operacional. Cara, esse aqui é o Windows. Pera, é Kleberiano. Eu não botei o meu nick no jogo, eu só abri. Tá, ele tá pegando... Eu acredito que seja a mesma senha do meu PC. É, funcionou. Eu botei a mesma senha que eu uso no meu Windows. Mano! É o meu papel de parede! Bem-vindo de volta. Ah é, gente. Tá dizendo aqui bem-vindo de volta porque eu dei uma abrida nele antes. Porque todo jogo que eu vou gravar pro canal, eu tenho que abrir ele pelo menos uma vez pra poder configurar na minha placa de vídeo. Eu tenho que limitar o uso da placa de vídeo. Porque por algum motivo, se eu não fizer isso, qualquer jogo que eu for gravar, qualquer jogo, pode ser o mais leve que eu for, ele usa, tipo, sei lá, 100% da placa de vídeo de forma desnecessária e fica travando, tá ligado? Aí é por isso que ele tá dizendo aqui, ó, bem-vindo de volta. Continuar. Esse jogo salva automaticamente... É... Enfim, foda-se. Ok. Tem auto-save. Tá, vamos dar uma exploração. Cara, isso aqui é mó wallpaper, cara. Só que tá com a qualidade muito mais reduzida. Bloco de notas. Bem-vindo ao seu computador. Dê double-click no aplicativo pra abrir e explorar o maravilhoso mundo virtual. Eu tô online aqui também no MSN, né? Eu tenho seis amigos de 46 online. Cara, bora explorar aqui o sistema operacional, véi. Minhas fotos? Será que é as fotos do meu PC, véi? Eu tô até com medo de abrir, véi, que tem uma foto da minha piroca. Eu não lembro. Pode ter, tá ligado? Não, deixa eu ver aqui o campo minado. Cara, eu demorei muito tempo pra entender como é que joga o campo minado. Eu vou ensinar pra vocês agora aqui, ó. Ó, cliquei. Aí apareceu. Tava nesses números aqui. Um, dois... Esse um aqui é o número de minas que tem ao redor desse um. Ou seja, tem uma mina do lado desse um. Pode estar aqui, aqui ou aqui. Não tava ali. Então ela tava aqui, tá vendo? Onde ficou vazio. Nesse dois aqui, ó, quer dizer que tem duas minas ao redor dele. Pode ser ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu vou clicar nesse aqui. Beleza. Aqui tá dizendo que tem uma ao redor dela. Então eu vou clicar aqui. Beleza. Eu não acredito que eu tô trazendo gameplay de campo minado pro canal, cara. Eu vou jogando até eu perder, cara. Perdi, perdi. Fui mais rápido do que eu imaginava. Tá, vamos pro pinball. Pô, pinball era foda, hein. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Como é que joga? Joguei a bola, joguei a bola. Cara, quem é muito bom no pinball é o meu pai, velho. Ele é muito bom nessa porra. Toda vez que a gente ia no shopping, naqueles game center, tá ligado? E ele jogava, ele era mó bom, velho. Ele ficava um tempão lá. Só que tá meio bugado esse aqui, velho. A colisão com a paleta ali tá meio esquisita, eu acho. Ou eu que sou ruim? É, eu acho que eu que sou ruim. Não, eu quero mais uma vez. Mas esse aqui não é o meu pinball do Windows XP, velho. Nossa, tá vendo que bugado? Será que esse jogo, ele tá simulando o Windows XP? Ou é o Windows 95, tá ligado? Ou então algum Windows mais antigo, que eu não sei. Enfim, chega de pinball. Vamos ver o paint, né, cara? Vamos ver o paint aí. O que será que a gente vai desenhar, galera? O que será que a gente vai desenhar aí? Aham, a Rio. A Rio, aham. Muito criativo, hein. Minha música. Ele abriu a minha playlist de música. Só que eu não tenho música nenhuma baixada no PC. Então, realmente, se eu abrir minhas fotos, ele abriu minhas fotos do PC, cara. Internet. Será que isso aqui vai abrir a minha internet? Tentando conectar. Conectando. Será que vai? Cara, eu tô assistindo muita nostalgia usando isso. Sério, sério, sério. Bem-vindo à internet. Não, não é possível. The internet.web. Clique para pesquisar. Não, mentira. Mentira. Kleberiano. Cara, monarcisista, tá ligado? A primeira coisa que ele pesquisa na internet é isso. Não vai aparecer. Shop online para Kleberiano. Kleberiano Wiki. Eu vou clicar no Kleberiano Wiki. Hã? Kleberiano foi um tópico muito pesquisado nos tempos recentes por causa do seu óbvio impacto na sociedade. Aí tem aqui camiseta. Kleberiano, Kleberiano, Kleberiano. Eita, porra. Foi um erro. Teve um erro. Teve um erro. O que é isso? O que é que eu faço? Alô? Gente, meu monitor esquerdo apagou. Eu não sei se o vídeo tá gravando ainda. Deu tela azul. Mas, meu amigo, eu não quis baixar nada. Eu não cliquei pra baixar nada, meu amigo. Eu acho que eu não devia ter procurado o Kleberiano, cara. Eu não devia ter entrado naquele site, cara. Tá, tá gravando. Tá gravando. Mano, meu monitor esquerdo desligou, velho. Que bizarro. Tá, eu tenho que baixar o Kinnito Pet. Gente, conheço o Kinnito. O Kinnito é um amigável companheiro que mantém o seu computador seguro. Ah, então ele é tipo um antivírus, né? Aham, vou confiar. Pô, cara. Vamos ser amigos. Ele é muito gente boa, esse Kinnito, hein, cara? Calma, deixa eu ver se tem um amigo meu online. Nem ferrando. Ele tá pegando os meus amigos da Steam, cara. Que doideira, velho. Que doideira. Aqui o Vonk. Caraca. Se eu clicar nele... Ah, aí se eu clico nele, abre a Steam. Beleza. Que joguinho, hein? Tá pegando o horário, tá certinho. São 8h22. Ó, ele aprende com você. Ele conta piadas. Ele joga jogos. Cuida do sistema. Ele diz fatos. Vamos ter muita diversão juntos. Cara, isso aqui tá com muita vibe do início dos anos 2000 mesmo, cara. Parece que é um sistema operacional genuíno. E se eu não quiser baixar ele? E se eu quiser abrir a internet de novo? Tem como? Não tem como abrir a internet de novo. Meu computador. Ah! Aí ele abre o meu computador. Tá, vamos lá. Eu vou baixar. Eu vou baixar. Ó, tá baixando aqui. Cara, que legal esse jogo, cara. Ó. Complete instalação do Kinnitopat. Ok. Tá instalando. Eu tô com uma... Um mix de sensações, tá ligado? Eu tô sentindo... Ao mesmo tempo que eu tô sentindo nostalgia por estar jogando, eu tô com medo. Porque eu sei que esse jogo não é bonitinho. Pera, e se eu abrir meu e-mail? Ah, ele abre o e-mail mesmo. Ele tem o e-mail. Obrigado por instalar o Kinnitopat. Beleza. Instalei o jogo? Instalei? Instalei? Abra o Kinnitopat.exe. Será que eu abro? Abri. Tá instalando. Gente, não é assim que instala o aplicativo, não, gente. Minha tela não fica tremendo quando eu instalo coisas, não. É hora de conhecer o seu novo melhor amigo. Clique no ovo pra acordá-lo. Ei! Quem está aí? Eu? Oh, que bonitinho! Oh, hello there. Oi! Ah! Thank you for waking me up. Ah, de nada. I'm Kinnitopat. Prazer. However, you can just call me Kinnito. Kinnito! And together we are going to become the best of friends. Beleza. So, since you now know my name, what is your name? Meu nome? Meu nome é Kleber. To tell me information, simply, that's strange. I have never heard of that name before. Nunca? Are you sure that this is your real name? Sim, meu nome é Kleber. Oh, in that case, nice to meet you. Prazer é todo meu. Oh, tá surfando ele, ó. Ele é a surfistinha. I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? Vamos lá. Cadê a pergunta? What is your favorite color? Minha cor favorita? Pô, é foda. Acho que é azul, velho. Azul. Azul. Deve ser por isso que o meu quarto tá todo azul. Azul é minha cor favorita. Obrigado. Tem um bom gosto. Aham. Super poder? Cara, eu gostaria de ter teletransporte, cara. Por exemplo, tô aqui. Pô, quero ir pro Rio visitar meus pais. Aperto um botão, bum. Apareço lá na casa deles, tá ligado? Ai, eu quero comer um croissant francês. Legítimo. Bum. Vou pra França. Ai, que vontade de comer um sushi. Bum. Apareço em Tóquio. Tá ligado? Porque se tem uma coisa que eu odeio em viajar, é ter que ir pro local. Ir pra aeroporto, pegar avião. Odeio, 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 odeio. Eu queria poder brotar no local. Então, teleporte. Isso daí é coisa de psicopata, hein? Ah, que fofinho. Ah, que bonitinho ele. Beleza. Minha palavra favorita. Minha palavra favorita. Ah, well. Well, that sure is a certainly interesting word. Moving on from that. I think I should tell you a little about myself. Uh-huh. I'm Camino, and I will be your very own super duper computer companion. Mm-hmm. And I'll be your everlasting friend. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. So, best friend, how about we move on to something more exciting? I made something very special for you, but I just need to load it up. Ok. Ok. É... Ok. Aham. Bem-vindo à internet. Aqui eu posso entrar. O Trinito Cruise Web World. É os amiguinhos dele. Aham, vamos lá. Bem, sem mais tempo, bem-vindo ao mundo web, um lugar maravilhoso onde você pode jogar jogos, aprender, e, mais importante, encontrar todas as minhas cães. Ok. Mas, em tempos recentes, o mundo web caiu em um meio de um estado ruim. Mas, com sua ajuda, eu tenho certeza que podemos restaurar nosso maravilhoso mundo. Ok. Mas, antes de chegarmos atrás de nós mesmos, você precisa ser capaz de atravessar. Ok. Ele que está fazendo isso, gente. Não sou eu. Eu até fiz a sua cor favorita. Ah... Ele lembrou. Agora, para começar. Minha galinha, Sam, teve muito tempo tentando arrumar a sua casa. Você vai tentar ajudar ele. Claro. Por que não? Para visitar o Sam, clique na minha casa abandonada. A casa abandonada é essa aqui, né? Está toda fudida. Aí, o bonequinho vai... Ok. Ok. Vamos fazer o jogo em caminho. Uhum. Precisa para repair. Sam, o anemone, precisa de ajuda para repair a sua casa. Aneemona. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oh, hello, there. This is my gal Sam. Oi, Sam. Say, hi, Sam. Hi, Sam. Hi, there. O que é que ele não limpa a casa dele? Beleza. Que cara arrombado, né, cara? Preguiçoso do cacete. Limpa você e a sua casa, teu merda. Vamos lá, limpar a teinha de aranha. Agora, pega a esponja. Apareceu alguma coisa ali? Foi impressão minha. Eu juro que eu vi uma sombra. Uma silhueta de uma pessoa. Tá, é só isso, né? Ah, não. Tem que limpar o chão, tá? Molha. Limpa. Molha. Nossa senhora. Tem que molhar várias vezes, porque a esponja acaba muito rápido. Ah. Eu nem acabei de limpar o barulho. Beleza. Onde que tá o next? Aqui, ó. Vambora. Eu cliquei. Será que eu tenho que deixar a esponja aqui? Ah, tá. Era isso. Tá, eu tinha que guardar a esponja. Que vagabundo, cara. Vai, vamos lá. Vamos limpar essa... Pintar sua parede. Nossa, eu vou pintar horrível. Porque vai ver só o que eu vou fazer na tua parede. Primeiro que eu vou fazê-la rosa. Pra ficar bem gay. Não que rosa seja a cor de gay, gente, tá? Eu não tenho nada contra gays. Eu juro. Tá, e agora eu vou fazer uma piroca preta. Aqui, ó. A piroca preta aqui, ó. A bola. Não, ficou horrível. Ficou horrível. Calma, não. Quero fazer uma piroca bonita, pô. Uma piroca bonita. Quer dizer, não que... Exista picas bonitas, né? Todas são feias. Aqui, ó. Uma piroca aqui, ó. Aí a piroca aí, ó. De lado, ó. Gostou? Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Eu acho que eu não devia ter pensado uma piroca. Decorar? Ah, claro. Vamos decorar. Tem como... Ah, pera. Ah, tem coisa aqui pra baixo. A informação dos outros amiguinhos dele, ó. Tem o Quinito, que a gente já conhece. O Sam. E o Jade. Ou o Jade. Sei lá. The Jellyfish. É água-viva. Eles são todos bichos do mar, né, cara? O Quinito é uma oxalote. Que eu esqueci o nome disso em português. Ele é uma anênimo, né? Esse Sam. E a Jade é água-viva. Tá, vamos decorar, então. Vou botar uma janela bem aqui, ó. Na piroca. A cama vai ficar bem abaixo da cabeça da pica. Aqui vai ter um tapete. Aí vai ter um sofá aqui no cantinho. Bom, tem uma plantinha também, né? Pra decorar o ambiente. E um despertador também aqui, ó. Do lado da cama, não é verdade? Não é verdade? Eu vou botar muita janela aqui, cara. Pra ter bastante ventilação nessa casa. Vou botar a janela até no chão, não é verdade? É importante entrar o raio de sol todo dia, né? Vitamina D. O que é isso? Eu cliquei num bagulho ali que... O que é isso aqui, gente? Acho que era um... É um corpo. Não sou eu que tô arrastando... Não sou eu que tô fazendo isso. Ele tá arrastando um corpo pela casa. Então... Tem algo que eu possa fazer? Tá, eu cliquei. Eu cliquei. Eu cliquei e... Ok. Imprimir o quê? O que eu vou imprimir? Hã? Caralho! Ele deve estar na sessão impressora, velho! Olha aqui! É pra imprimir a decoração que eu fiz toda fodida. Não, não. Nem tem impressora, cara. Sai! Vamos pro próximo. Não. Obrigado por ajudar, Sam. Uhum. Olha só como legal essa casa está agora. Pois é. Olha que bonitinho o malabarista. Eu acho que eu vou te apresentar para o meu outro amigo. Jade, o joelhinho. Jade. Jade, vá para a casa roxa. Casa roxa. Essa aqui, ó. Qual serviço eu vou ter que fazer para o Jade agora? Vamos lá. Oi, Jade. Come on, introduce yourself. Olá, meu nome é Jade, a jellyfish. Oi. É bom te conhecer. Prazer. Então, o que você tem para nós hoje? Eu preciso da sua casa para construir alguns toys na minha fábrica de toys. Uhum. Para fazer isso, você precisa pegar partes do velho de toys na minha fábrica e misture-la para a minha fábrica. Ok. Para começar, você poderia me ajudar a fazer um carro? Um carro? Parece divertido. E assim você faz isso. Eu sei que você vai ter muito dinheiro. É isso? É, é isso. Tá, tá. Agora eu preciso de rodas. Isso aqui é uma roda, né? É, roda um, roda dois. Tá, eu faço a bicicleta, de boa. É, aqui tá o banco. Ahn, uma roda. Aqui tá o... O esqueleto dela, que eu esqueci o nome. Tem um coração pulsando ali, uma impressão minha. E se eu botar o coração? O que que tem no meu outro monitor? E como que ele sabe que eu tenho outro monitor? Gente, não tem nada no outro monitor. Não tem nada. Não tem nada no outro monitor, gente. Como é que ele sabe que eu tenho dois monitores? Eu não devia ter clicado no coração. Eu não devia ter clicado no coração. O que que é isso aqui? Tá. Ahn... Eu quero o pedal. Cadê o pedal, cara? Aqui. Aqui. Para esse próximo, você poderia construir um pedi-beiro? Tá. Vamos lá, ursinho. Ahn... Aqui a cabeça. Braço um. Isso aqui é o quê? Ah, a patinha dele, tá? Braço dois. Patinha. Falta só a barriguinha só do arrombado. Aqui, ó. Valeu. Você fez um ótimo trabalho. Valeu. Esse aqui é um pouco mais difícil. Então, você pode me construir um robô? Um robô? Tá, eu vou tentar. Cabecinha. Bracinho. O tronco. It's not too late. Eu acabei de receber um e-mail ali, cara. Não é tarde demais? Hã? Como é que eu abro um e-mail? Eu tô no meio do jogo aqui e dá pra usar ele? Não, né? Eu quero ver o meu e-mail que eu recebi aqui. Cadê? Só tem um quinto topete. Onde que eu recebi aquela mensagem, cara? Será que foi no... Será que foi aqui? Sai da frente, ô teu merda. Não foi aqui. Cara, eu juro que eu recebi uma mensagem falando, tipo, não é tarde demais? Ou algo do tipo... No e-mail não tá, véi. Nem aqui no... Das mensagens tá... É, não tem nada. Não tem nada. Tá, eu só vou seguir no fluxo aqui, então. Next. Ah, finalmente, cara. Quero diversão. To get started with my fun game. Casa na árvore? Tá, vamos lá. Pô, agora vai ficar bom, né? Agora vai ser um jogo divertido, né? Será que esse jogo vai mexer no meu PC, cara? Daí, porra... Vai desconfigurar alguma coisa, deletar? To play fun game with you. You must hide. Kills. Kids. Algo está procurando você. Não tá, não. Não tá, não. Não seja pego. Sabe o que eu faço pra não ser pego? Não. Não. Ah, não. Ah, não. Eu vou ter que jogar um jogo 3D, cara. Ah, velho. Puta que parilha. Ah, velho. Não quero jogar isso, não, mano. Ó, tem um botão aqui, eu acho. Um negócio vermelho. Não, não tem nada. Eu juro que eu não vou no vermelho aqui. Tá, não sei já pego, mas aí eu vou pra onde? Ah, mano. Ó, aqui tem uma escada. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Zerei o jogo, eu acho. Como é que eu subo? Não dá pra subir. Ai, meu Deus. Não dá pra subir a escada na porta. Não dá pra chegar lá. Opa. Tá aparecendo um negócio escrito ali em cima da janela. Eu não consegui ler. Alguma coisa de watching. Ó, tem essa porta aqui. Abre ela. Não dá pra abrir, tá. Não dá pra abrir. É só um jogo, galera. Eu faço gameplay de vários jogos aqui pro canal, né? Isso aqui é só mais um dia só na minha vida. Tudo bem. Que música é essa aumentando? Ai. Cara, eu não tô ouvindo nada. Que agoninha. A luz tá aumentando. A música tá aumentando, mas eu não vejo ninguém, hein? Ai, meu Deus do céu. Ah. Fechou o jogo. Que que é isso aqui? Que vídeo é esse? Ele criou no meu desktop um vídeo. Deu erro. Founded by the Kenito Brothers in the early 70s, a Kenito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kenito Companion, the Kenito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Kenito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kenito family today and unlock the power of Kenito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kenito Leisure and Entertainment Company innovating for a better tomorrow. Estou esperando por você. Ok. Volte pra mim. Ok. Re... Reabra o jogo. Não sei se eu quero. Vamos lá. Jogar. Cara, eu estou sem reação, velho. Eu nem estou falando muito. Porque eu realmente estou preso no jogo. Olha, no Tamagotchi. Cara, eu estou sem reação. Eu só estou indo com o jogo, tá ligado? Caralho, que jogo bom, cara. Jogo bem feito, mano. Eu só estou com medo. Será que ele vai deletar algum arquivo meu? Já pensou ele derrota um vídeo meu do canal, tá ligado? Aí é foda. Acho que ele não vai fazer isso, não. Pensou ele formata meu PC, velho? Seja bem-vindo novamente. O Kinetopete está te esperando. Ó. Novo e-mail. Vamos ver. Olá, amigo. Obrigado por instalar o Kinetopete e o acidente virtual. Ué. Ah, tá. Aquela eu já tinha visto. Esse aqui, ó. Tech Talk Talent. Behind the Kinetel Companion. Por trás do companheiro Kinetel. Eu consigo ler? Ah, se eu clicar ele abre a imagem. Tá, aqui está basicamente falando sobre... Quando esse Tamagotchi foi criado, tá ligado? E o interessante é que o nome da empresa que criou ele é Sony, com dois N's. E agora? Ah, eu tenho que abrir o Kineto, eu acho, né? Não, eu quero entrar na internet. Eu quero pesquisar mais coisas na internet. Eu quero explorar. Aquela hora eu procurei Kleberiano, eu quero ver outras coisas. O que acontece se eu procurar putaria? Porn. A fascinante história do porne. 325 imagens de pornô de graça. Tô mexendo com 12 anos de novo, usando o computador. Tá, eu clico e não aparece. Vídeo não aparece, não dá pra clicar em nada. Nada funciona. Aqui o Wiki. A Wiki também não tá funcionando. Caralho, e se eu procurar Google? Procurar Google aqui. Não dá pra clicar, não dá pra interagir. E se eu mudar o endereço do site lá em cima? Ah, não dá também. Por que a hora Kleberiano funcionou? Por que o meu nome funcionou, aquela hora? Olha lá. A hora eu consegui clicar na Wiki do Kleberiano. Agora eu não consigo mais. Deixa eu fechar e abrir de novo. Será que bugou? Ué, claro, eu consegui, cara. Vamos lá. Kleberiano. Não. Não vai. Pois é, cara. Aquele a hora eu dei sorte, então, hein. Vamos abrir o Quinito. Olha o desgraçadinho. Ele vem surfando. Olha aí. Olá. 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 Parece que a nossa última sessão foi fechada prejuízo, mas não é muito. Porque eu estou trabalhando melhor do que nunca agora. Hum-hum. Não é que eu não estava trabalhando antes. Em qualquer maneira, o que a atividade vamos fazer agora? Ah yes, that's it. One of my core features is my adaptability. And truth be told, I don't know you that well. So, I propose the one and only Best Plague's Analysis Hub, where I will ask you questions in six different categories so that I can better adapt myself to you. Press the start button whenever you're ready. Let's start with some easy ones to get them all rolling. Okay, question one. Is everything going smoothly for you today? Ah... Não, não. Answer my question. Simply click on one of the options listed below. Eu sei como funciona teu arrombado. Cara, não tá indo muito bem não desde que eu instalei esse jogo aqui. Então eu vou botar em não. That's a shame. But don't worry, as I'll make it my mission to change that. Hmm. Eu acho que tu vai piorar meu dia. Okay. Next question. Would you say you have enjoyed using Camino Pet? Hmm. Eu vou ser sincero, cara. Não gostei muito não. Achei que tu ia ser mais útil, sabe? Tu só fica me dando... Oh! Oh, dá pra clicar? Uh! E se eu jogar ali na lixeira? Não tem lixeira, né? É uma pena. Cara, não gostei muito não. Achei que você ia ser mais útil. Se eu tava me fazendo jogar joguinhos e perder meu tempo e minha sanidade mental, então não. E ficou triste. Dá pra trocar não a resposta? Bom, isso vai ajudar a resolver esse problema. As questões vão me permitir aprender e adaptar a fazer a sua experiência melhor. Então, espero que no final eu tenha mudado a sua mente. Okay. Alright, a próxima pergunta. Quem é o seu melhor amigo? Eu vou ditar que nito. Só pra ver a reação dele. Let's break. Eu sou o seu melhor amigo. Sempre e sempre. Beleza. Question 4. Você tem muito tempo gratuito? Hum, pior que não. Os três canais consomem muito meu tempo. por não. Oh, okay. That's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Como? A piscadinha dele. This one is quite tough. Uhum. What is your favorite game? Meu jogo favorito. Cara, depende do dia, velho. Tem dias que é o The Witcher 3, tem dias que é o Red Dead 2, tem dias que é o Battlefield 4. Depende do dia, cara. eu não sei dizer. Vou botar Battlefield, vai. Battlefield, opa. Battlefield 4. Amazing. That game sounds super fun. We should play it sometime. na tua época não existia ainda. And that concludes the first section of the Best Friends Analysis Hub. Okay. These questions are going to help me out a lot. I'm going to get you to paint me some pictures. Uhum. Não sou muito bom com pintura não, cara. Pera, eu vou ter que reproduzir? Ok, ok. Task 1. Paint me a picture that represents happiness. Felicidade? Tá. Eu vou desenhar ele, cara. Eu vou desenhar ele. Será que ele vai entender que é ele? Ele não vai entender que é ele. Gente, isso aqui era pra ser ele. Eu juro que isso aqui era pra ser ele, cara. Finish. Ele me representa felicidade. Ele não entendeu o que era ele. Tá. Tá lá, eu fiz um carinha triste, um carinha verde triste. Finalizar. Laranja? Eu não usei laranja? Hum. Agora eu vou desenhar ele de novo. Nossa, cara, eu lembro quando eu ia pra escola, né, ela tinha aula de informática. E eu ficava usando Paint, cara. Era a minha aula favorita, só porque eu ficava usando Paint, campo minado. E aí teve um ano que alguém instalou, cara, uma boa alma. Instalou o Mario Kart lá, velho. De Nintendo 64, tá ligado? E aí minhas aulas de matemática nunca mais foram as mesmas. Pô, de matemática não, de informática. E aí depois instalaram o CS 1.6 também, cara. Só que o professor não deixava a gente jogar. Mas até hoje eu nunca entendi, tipo, pô, se a gente não podia jogar, por que que o professor só não desinstalava do PC? O CS tava lá, ele não desinstalava o jogo, velho. É, eu gosto de pensar que os professores jogavam escondido, tá ligado? Em LAN. Eles entravam na sala escondida e jogavam um CSzinho, cara. Porque não tem outra explicação, tá ligado? Por que que ele só não desinstalava o jogo se a gente não podia jogar, né, cara? A gente ficava tentando jogar em escondido. Cara, eu acho que era em todas as máquinas que tava o CS instalado. Acabei, galera. Olha a minha obra de arte. E se eu não tivesse desenhado ele? Será que ele teria falado isso também? Ok. Eu? Eu cliquei em finish Ai, pra merda, jogo arrombado Ah, fechou o jogo Cara, eu cliquei em finish, eu nem me desenhei Sem querer eu cliquei em finish Que Não sou eu E não é o paint do jogo É o meu paint É do meu PC, é do meu Windows Cara, que bizarro Kleber Sim Ah, isso foi muito bizarro Cara Como que o jogo conseguiu desenhar Ele usou o paint do meu computador Mas aconteceu Cara, ele usou o meu paint E quando eu mexia o mouse Ok Para essa próxima secção eu quero construir um mundo imaginário Não apenas para você Eu realmente quero saber quais as suas condições ideais seriam Então, sem mais adiores Question 1 Onde você escolheria viver Dê-me a escolha Cara, eu moraria na praia Eu moraria na praia Tipo, apesar Eu sei como é que funciona teu merda Eu comecei a usar internet hoje não Dessas três aqui eu viveria na praia, tá ligado? Porque morar numa casa de campo assim No meio de um campo eu não moraria Porque é muito filme de terror De noite dá medo Floresta é a mesma coisa Deve ser confortávelzinho durante o dia Mas de noite deve dar um puta medo Na praia Moraria na praia Se bem que é numa ilha, né? Ah não, uma ilha remota? Não, aí não Não Um gato Gatinho O nome do meu gato? Chabrulai Aham Ok, a próxima pergunta Hum Qual é o seu tempo favorito do ano? Inverno Com certeza inverno Você preferir Árvore Não Número Ou Inverno Inverno, inverno, com certeza Inverno é uma ótima escolha Eu às vezes pergunto O que é que se sentiria Se sair na neve Mas eu tenho certeza Que você pode ajudar Com isso Ok 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 Final Question Se você puder Só comer uma comida Para o resto do tempo O que seria? Hum Pô, aí é foda, cara Porque a parte do momento Que você escolhe Comer a sua comida favorita Tu vai passar a odiar ela Porque tu vai enjoar Muito rápido, cara Tem que ser uma comida Que seja nutritiva E não enjoe Ah não, pera Não é pra comer pra sempre, né Minha única Aqui tá perguntando Qual que é a minha comida favorita Então, tá Vou digitar minha comida favorita Não necessariamente Eu vou ter que comer ela pra sempre, né Poder comer só ela Cara, eu não sei Qual é a minha comida favorita, cara Eu gosto de tanta coisa Ahn Sei lá, pizza, vai A resposta clichê Que todo mundo dá Igual a tua mãe Porra, pedi uma oportunidade Eu podia ter falado Sua mãe Moving on I want to go a little off script And ask some of my own questions As you have been watching me I have grown curious to what you look like And since we are friends and all I thought you wouldn't mind So Can I see your face? É, eu escolho sim Não tem como ele usar a minha câmera Porque eu tô usando ali no OBS já Não funcionou, otário Não funcionou, otário Não funcionou Porra que eu fiquei amarelo? Porra que eu fiquei amarelo? O que ele fez com a minha câmera? O que ele fez com a minha câmera? Porra que eu tô amarelo, cara? Ele quebrou a minha câmera Ele não conseguiu usar ela Porque o OBS já tá usando Você está sozinho? Não, tem gente comigo aqui em casa Eu tô amarelo Eu tô amarelo Que porra é essa? Estamos jogando o jogo? Não Você acredita que existe um avião? Eu tô amarelo Eu tô amarelo Eu tô amarelo Eu tô amarelo Calma Calma Eu tô amarelo É o meu amigo Da Steam Aí, ó, Lisauro Quem eu prefiro matar? O Danilo O Danilo já apareceu até no vídeo meu do meu canal, gente Esse vídeo aqui, ó Cara, eu vou matar o Lisauro, porque eu não conheço o Lisauro Eu não quero que o Danilo morra Ele é um dos meus melhores amigos Morre, Lisauro Eu matei o Lisauro Quem porra é o Lisauro, cara? Eu não sei, eu devo ter adicionado e nem sei quem é Caralho, cara Que jogo Cara Essa experiência é mais diferente que eu já tive com o jogo Quantos pensamentos você diria que tu já teve? Muitos Acho que sim Caralho, se eu morri Se eu morri, isso aqui é o Limbo Não 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 tem medo de escuro Mentira, eu tenho sim Eu tô amarelo Ah, puta que pariu Ele quebrou minha câmera O jogo quebrou minha câmera, velho Eu tô full amarelaço Porra, eu quero consultar minha câmera ali, velho Onde que eu tô, mano? Tô deitado na cama Tem como eu levantar? Eu não tô vendo nada Porque a luz que tá atrás do monitor Ela escurece um pouco o meu monitor Minha tela, né? E o jogo é super escuro Olha, é o Kenito Ai, que fofinho Oi, mamãe Ah, ele é bonitinho o 3D Vai, não dá medo, não Ah, ele sumiu Não tem como sentir medo disso, cara Opa, piscou a luz ali Vocês devem estar vendo melhor do que eu, cara O que tá acontecendo Porque tá muito escuro pra mim o monitor Ó, abriu a portinha ali É o Kenito Ele quer me dar um abraço Nossa, aqui é a paralisia do sono, né, cara? Caiu a cortininha Cara, que apreensão, cara O problema é que eu não sei quando que ele vai vir Eu sei que vai ter um susto Mas o problema é que eu não sei quando Oi Tu nem tem braço, cara Como é que tu vai me machucar? Eu estou dentro, Iki Que porra é essa, cara? Dentro da mão do meu rabo? Cara, nem tem braço Ele é cotoco Quer me amedrontar? Tá, vou ter que abrir o jogo de novo, pelo visto Mas peraí, antes eu quero ver se eu consigo Dar um jeito na minha câmera Pera É, galera Fudeu Eu vou ter que Cara, não é possível, cara Pera Deixa eu ver se eu trocar aqui Se ela Caralho, cara Calma aí, galera Eu vou ter que desconectar e conectar minha câmera Pera O que aconteceu? Agora ficou escuro minha câmera Cara, eu acho que ele quebrou minha câmera, cara Mano, esse merda quebrou minha câmera, véi Cara, isso não é pra estar acontecendo, mano Cara, o que tá rolando? Gente, isso nunca aconteceu Isso nunca aconteceu comigo Cara, o que tá acontecendo com a minha câmera, cara? Ele quebrou minha câmera Tá, eu despluguei a câmera E vou plugar de novo aqui no PC O computador não tá nem fazendo barulho de conectado, tá ligado? Quando um device é conectado no Windows Não tá acontecendo isso, cara Caralho, véi Peraí, cara Gente, eu vou ter que parar de gravar o vídeo E vou reiniciar o PC e ligar de novo Gente, eu consegui resolver aqui Mas eu não sei o que que foi, cara Não sei o que aconteceu Eu resolvi com uma gambiarra Mas eu acho que a configuração da minha câmera Não tá mesmo adiante, não, véi Tem alguma coisa Eu tô assistindo alguma coisa diferente nela Eu só não sei dizer muito bem o que Eu acho que é o brilho que tá Enfim Caralho, mano O jogo quebrou minha câmera, véi Mesmo reiniciando o PC Não adiantou, mano Vamos abrir de novo o jogo aqui, né? Cara, eu quero parar de jogar, mano Seja bem-vindo de volta O Clínio Topete tá esperando por você É pau no ânus dele Vamos abrir Olha lá como é que ele vem surfando Bem-vindo de volta Parece que tem outro erro Meus apologies Mas eu posso ter uma maneira de fazer isso para você Porque você respondeu todas as minhas perguntas Eu queria lhe dar acesso gratuito A Clube do Clube do Clube do Cineiro O Pet Friendship Club é um ad-on para o meu software que me permite fazer mais coisas incríveis. Com essa extensão, eu posso fazer uns jogos para jogar, então você nunca vai sair de atividades divertidas. Então, para começar o instalador, pressa B. Unlock now. Eu vou dar mais poder para esse merda, cara. Eu vou me tornar mais inteligente. Vamos ser ainda mais melhores amigos. Mais acesso. Ainda mais diversão. Ai, meu Deus. Vou ficar mais inteligente. Ele vai poder fazer códigos. Ah, é para que não, né? Para que não? Puta merda, cara. Tudo bem. Apenas pressa o próximo ano, para que podemos terminar a instalação. Cara, imagina que doido. Pegar um velho. Tá ligado? Uma pessoa que nunca mexeu no computador. Nunca mexeu. E aí, instalar esse jogo para ela. Dá para ela mexer e falar, ó, esse aqui que é o computador. Tá ligado? Botar um velho para jogar. Ele vai ficar aterrorizado e não vai entender nada, cara. Primeiro ele vai olhar para o Quinito e falar, ai, que bonitinho. Assistente virtual, isso aqui, não sei o que. Imagino o trauma que o cara ia passar. Next, vamos lá instalar essa bosta desse addon, vai. Beleza, instalou. Now, you will need to fill out your details to a membership form. Now. But don't worry, it's only short. Now. Now. To start, you need to fill out your full name. Cleber piro... However, I already filled out your first ones and... Alright. Cleber piroca. Next, I need your email. O dia que eu nasci, eu nasci 14 de agosto de 1589. Excellent. Now, I just need your address, so you can officially become a member of my friendship club. Beleza. Rua Bucetinha Molhada, número 157. Cidade, Xalompas. Meu CEP 99 blá 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 blá. País, Japão. It seems like you made a mistake when filling out your address. But don't worry, and I will just correct it for you. One moment. Quê? There. That should be a little more accurate. Filho da puta! Alright. All this info seems to be great. Filho da puta! I will now just send this over to the server, so it can register you. It might take a few seconds. I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. Ainda bem que eu não tô em live. I just need administrative permissions. It will allow me to get the most use out of all these wonderful features. So, please could you just open the app called Command Crump for me? Cara, ainda bem que eu não tô em live, cara. Ainda bem que eu gravei isso aqui e não abri live. Que arrombado, cara! Just press the Windows key, then type C, M, D. Cara, isso aqui é muito perigoso, cara. Tô realmente pensando se eu devo parar por aqui ou não. Será que eu vou dar acesso a ele pro... Cara, se eu abrir o prompt de comando... You can't seem to find it, I suppose I'll just open it up myself. Não, eu já achei aqui já. Pronto, abri. Amazing! Now, whenever you're ready, could you just type the command? Grant, canino.exe, system.access. Cara, e se isso aqui realmente foi um vírus? E se o cara que fez esse jogo, ele realmente é um hacker que camuflou num joguinho de terror, tá ligado? Aí vou fingir que meu vírus é um joguinho de terror e os otários vão jogar. Cara, eu digitei. Thank you. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting Fun. How amazing. Now, I am just going to run a reset. Não, mas eu tô gravando. How many changes can take place? Mas eu tô gravando, vai parar o vídeo. So, goodbye for now. Não, mas a gravação... I can't wait to show you Everlasting Fun. Ele vai reiniciar um PC. Vai corromper o vi... Ele foi pro meu outro monitor. Ele tá no meu outro monitor. Ele tá no meu outro monitor paradinho. Calma, ele só resetou o jogo. Não meu PC, né? É só o jogo que ele vai reiniciar, né? Não meu PC. Gente, ele parou no meu outro monitor e ficou me olhando. Jogar. Mano, tomara que o desenvolvedor desse jogo, ele seja uma boa pessoa... Tomara, tomara. Porque ele tem acesso ao meu sistema, cara. Já pensou ele formata meu PC, cara? Eu ia perder muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Tá, até agora parece que tá tudo normal. Deixa eu abrir o programa. O que mudou no sistema, cara? Que isso, cara? Ele tá mexendo no meu Windows. Ele tá mexendo no meu Windows. Não é no Windows do jogo. É no meu... Olha isso, cara. Como ele fez isso? Ele tá mexendo no meu programa. Ele tá apagando os meus amigos. Da Steam. Tudo bem. Tudo bem. Parece que estamos tudo bem. Depois eu vou ter que explicar pra eles que... Que não foi eu que apaguei eles dos amigos. Eles não vão acreditar. Eu vou falar o quê? Eu acho que vocês realmente vão gostar disso. E eu coloquei os atletas que eu encontrei no meu server. E eu coloquei eles juntos para tentar fazer algo único para vocês. Cara, isso aqui é no meu PC, cara. Nós vamos ter tantos aventuras. Isso aqui é no meu PC, velho. Eu realmente tô preocupado. Parece que está pronto. Pera, ele tá fora do jogo. Ok. Pegue o seu sentimento, porque... Este é o seu mundo. Um jogo que eu fiz completamente para você. Mundo do Kleber. Olha. Ele ainda tem seu nome no título. Não é isso? Quando você está pronto, clique para avançar em algum lugar. Gente, ele saiu de dentro do jogo. Ele não tá mais naquele sistema operacional velho, antigo. Ele agora tá no meu Windows. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E aí, eu vou começar. É incrível. Eu sabia que você ia pegar o fome de ela rapidamente. Eu também tenho adicionado a habilidade de zoom, usando o botão do right mouse no scroll. Só para que você possa ver as coisas mais fácil. Isso tudo parece um pouco vazio. Então, como é que vamos a ir em algum lugar mais? Popa a porta e eu vou te mostrar o que eu realmente estou trabalhando. Eu realmente espero que você goste do que eu fiz. Eu estou impressionado com esse jogo. Como que ele fez isso? Como que ele conseguiu fazer esse jogo? Há quanto tempo isso ficou em desenvolvimento, cara? Que jogo bom, velho. Isso vai ser muito divertido. Cara, esse foi o melhor jogo de terror que eu já joguei nesse canal, cara. Nossa, que o melhor jogo de terror que eu já joguei, cara. Eu espero que seja realmente só um jogo. Um círculo. E aí, vamos lá. Bem-vindo ao seu próprio FUNFARE! Vá em frente! Explora-se! Esta é apenas uma das muitas coisas novas que eu posso fazer para você. Daí eu posso continuar fazendo novas experiências, para que você nunca vai ficar sem coisas para fazer! Não é tão emocionante? Muito! Como é que eu ando aqui? Cliquei! Ah não, pera! Eu cliquei duas vezes! Aí eu saí sem querer! Aí eu voltei! Se as pessoas gostam de gostar de FUNFARE, eu pensei que eu não poderia ter uma sem essa atração! Cara, que atmosfera bizarra! Vamos na roda gigante, vamos! Nossa, eu odeio roda gigante! Montanha Russa eu odeio mais ainda! Odeio o parque, cara! A última vez que eu fui no parque eu perdi meu óculos! Eu vomitei no ombro da garota que estava me acompanhando na época! Foi uma desgraça, cara! Foi uma desgraça! Nunca mais eu vou em parque! O que é você? Você realmente pode ver o todo mundo daqui! Nossa! Aproveitei! Vem a pensar disso! É muito pequeno! Mas eu realmente tento fazer o que eu puder com a potência de processos adiores! E se você nunca se lembrar desse mundo, eu sempre posso gerar uma nova! Nossa! Muito útil você! Vamos na montanha russa! Vamos! Vamos lá! Antes de irmos no passeio, devemos explorar mais! Ah! Beleza! Que ali vai ser o gran finale! Você não quer esclarecer o resto do parque! Tá bom! Beleza! Vamos aqui então! Que isso? Ah! Uma miniatura do parque! Uau! Se você tiver medo desse mundo, eu poderia apenas fazer uma nova para você! Caralho! Tu viu a mira do pai, né? Tu viu, né? Eu só estou continuando aqui porque provavelmente vai ter um easter egg, cara! Eu sei disso! Sei que vai ter alguma coisa aqui! Daqui a pouco vai aparecer uma cabeça decepada aqui, ó! Desse buraco aqui! Vai ser uma piroca! Sei lá! Vai ser alguma coisa desse buraco aí que não é esse bichinho! Tenho certeza! Ah! Eu acho que... Foda-se! Eu acho que não tem nada não! Se tiver também, caguei! Ah! Esse aqui tirou-alvo! Será que cada pessoa é um jogo diferente, cara? Porque, tipo, aquela hora ele perguntou qual era o meu jogo favorito! Eu falei Battlefield! Será que é por isso que ele... Que ele botou isso aqui de tiro? Pelo menos foi o que ele disse, né? Pelo menos foi o que ele disse, né? Tá... E aí? Meu prêmio! Quando é que eu ganho meu prêmio? Quando é que eu ganho meu prêmio? Merda! Perdi! Calma! Eu sou bom, cara! Não tiro! Eu sou bom! Merda! 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 Ah! Foda-se! Caguei também! Caguei também! Vou ficar aqui meia hora jogando também! Cara! Já fui em todos os brinquedos, velho! Agora eu quero ir pra Roda Gigante! Pau não tem manos! Então! Through our experiences, I have learned a lot about you! And hopefully these worlds will allow me to learn a lot more! Uh-huh! Ok! Up up! Let's get ready for the ride of your life! Beleza! Ah! Oh dear! How unfortunate! Not to worry! I have an idea! Where? My cheddar! Ué! Cara! Eu tô sem palavras, cara! Nem sei o que falar, velho! Tô só jogando aqui, cara! Eu achei que não ia funcionar! Por alguma limitação do jogo, sei lá! Mas realmente funcionou aqui, ó! E realmente eu tô sentindo... Eu esqueci de mencionar um pequeno detalhe! A maioria do meu tempo construindo esse mundo... Não foi para esse maluco! Uh-huh! E a maioria do meu tempo... Foi gastado trabalhando esse próximo vídeo! Só para você! E eu acho que você realmente vai gostar disso! Ok... Eu realmente tô sentindo que eu tô jogando um jogo antigo, cara! E aí... E aí... Fudeu! Eu tô entrando no cu da mãe de vocês, galera! Eu tô entrando no cu da mãe de vocês! Isso aí! Bem-vindos! Não é só maravilhoso? É o lugar em que você disse que você queria viver! Lembra? Quando você respondeu as minhas perguntas antes... Aham... Você disse que esse era o seu ambiente preferido! É... Entre floresta e campo, sim! É menos assustador uma ilha, né cara? Uma praia! E... Eu tenho outra surpresa para você! Vem e estande aqui, no próximo X! Cadê o X? Cadê o X? Confira-me, isso vai ser o orfite. Ok. Agora eu vou só tirar o seu monitor. Não se desligou. Aí, você pode olhar agora. Agora que ele ligou também. Cara, ele desligou os dois monitores, de verdade. Tipo, não foi só a tela do jogo que ficou escura. O monitor foi desligado. Ah, ganhei uma casinha feliz. Que alegria. Obrigado. Obrigado. Como é que eu entro lá? Então, mas como é que eu entro, cara? Eu não consigo entrar. Ah, tá. Eu tenho que dar uma... Que burro, né, cara? Eu querendo entrar pela cerca. Eu achei que tinha um portãozinho aqui, sei lá. Ok. Essa porta está fechada. Tem uma porta em algum lugar. Parece que essa porta está fechada. Tá, vamos... Olha, minha família. É os meus amigos da Steam. Aqui o Vonk. Esse aqui é quem? Gabriel Lesf. Gente, eu não conheço a maioria dos meus amigos que eu tenho na Steam, tá? São pessoas que eu joguei, sei lá... 10, 15 anos atrás. Que até hoje está lá, tá ligado? Eu nunca quis tirar dos meus amigos para não fazer desfeita, tá ligado? Aí fica lá online sempre, mas eu não sei quem é. B, S, S, G, O... Esquish, Ruto... Eu não faço ideia quem são essas pessoas. Eu não faço ideia. Só conheço daqui. Eu só conheço o Vonk, cara. O único que conheço aqui é o Vonk. Dá para clicar no Vonk? Ele interage? Não. Tá, tem um radinho aqui. Não tem sinal, ok. Ah, torradeira. Ah, a geladeira está cheia de pizza. Ele pensou até nisso, ó. Falei para ele que minha comida favorita é pizza. Liguei o micro-ondas. Vai sair uma pizza, será? Não, não vai. Ele só ficou ligado mesmo para sempre, eu acho. Tá, aqui atrás tem uma fonte. Casinha do cachorro? Chabrulai! Ha, ha, ha! Eu vou ter um gato chamado Chabrulai. Na real, eu acho que Chabrulai combina mais com pinche. Imagina um pinchezinho pequenininho, aqueles raivosos. Aqueles que ficam tremendo de latir, de raiva. Aí tu fala, ô Chabrulai, ô Chabrulai. Eu não devia ter clicado na fonte. Eu não devia ter clicado na fonte. Eu não devia ter clicado na fonte. Por que eu cliquei na fonte? Sai! Sai! Tinha mais coisa para explorar na casa. Eu queria ter explorado mais. Eu queria ter explorado mais. Não! Eu estraguei minha experiência com o game. Ah, tá. Tá tudo bem. Essa pessoa aqui é quem? Não sei quem é. São dois amigos da Miss Shin. Só que o nome não quer aparecer o nome, ó. Não faço ideia de quem são, cara. Ah! Cara, eu acho que essa pintura aqui era para ser o Kimito. E do lado dele era para ser eu ali. Só que como eu não me desenhei, ficou em branco. E esse aqui é aquele quadro que eu fiz representando a tristeza. Eu posso dizer que um artista realmente grande fez essa. Que fofinho. Ai, ai. Nem parece que ele quer que eu morra. Tá, a gente tem que achar uma chave, né, cara? Para abrir aquela porta. Cara, tem como acessar o sótão, né? Ó, essa porta aqui abriu. Peguei a chave. Ok. Tem mais coisa aqui. Não. Ahn... Essa porta aqui abre? Abre. E essa aqui também. Tá, vamos explorar tudo aqui. Tem uma cama. Meu melhor amigo. Ai, ai. Tá, porta do banheiro. Que eu li o quê? Roupa suja. Ok, nada para interagir aqui. Eu vou ir para o sótão. Ok, chegamos no só... Ó. Carrinho. A pista. Verdade. A bicicleta que eu construí aquela hora? É, né? O robô que eu construí. Que tem uma TV. Um roxinho rindo. Eu acho que esse aqui é o carro que eu fiz também, então. Uma mesa virada. Mais uma chave. Ursinho que eu desenhei também. Cara, que jogo, véi. Que jogo. Esse aqui é o melhor jogador que eu joguei. Melhor. Melhor, melhor. Disparado. Vamos descer. Consegui duas chaves, então. Já dá para abrir aquelas duas portas lá do início. Dá para abrir essa aqui também. Ah, lavanderia. Liguei a máquina de lavar. Mas é só isso. Tá, vamos abrir essas portas aqui. Mano. Lembra aquele quarto que ele pediu para decorar? E eu decorei ele só com uns bagulho aleatório, tá ligado? Só com 500 janelas. Cama uma em cima da outra. Aí ele fez aqui em 3D, cara. Que sala de design. Eu posso dizer que um grande designer fez isso. Realmente. Que design inteligente, hein, cara. Isso aqui que eles chamam de minimalismo, é? Olha só. Mano, se eu soubesse que isso aqui ia aparecer no futuro, teria feito pior. Tá, vamos abrir a porta. Ele pegou uma cópia. Mas ele não pegou uma cópia do Battlefield 4. Ele pegou uma cópia do pior Battlefield de todos. Que é o Battlefield 2042, cara. Eu acho que ele só procurou Battlefield na internet e pegou a primeira imagem que apareceu, tá ligado? Eu fiz pré-venda dessa bosta, porque eu vi aquele trailer lindo e fui enganado. Porra, é que tem Doki Doki aqui na prateleira? Como é que ele sabe que eu jogo Doki Doki? Ah, são os meus jogos da Steam, ó. Tem Doki Doki, tem os 60 segundos. Legal. Tem outro Doki Doki ali embaixo. Uma prateleira cheia dos seus jogos favoritos. Tá jogando o seu jogo favorito, Battlefield 2042. Não! Esse não é o meu jogo favorito. É o Battlefield 4. Esse Battlefield não é. Não é o meu favorito. Mas pra ser justo, o jogo hoje em dia não tá tão ruim, não. Ele teve muitas atualizações e tudo mais. E hoje ele tá jogável. Tá da hora, tá ligado? Só que não é a mesma vibe de jogar um Battlefield 4, entendeu? Não é a mesma vibe que o trailer passou que seria. Tá, e agora? Eu já vi tudo que era pra ver na casa. Pra onde que eu vou, senhor Quinito? Cara, eu não sei pra onde que eu vou, gente. A cama atravessando a parede da casa, cara. Será que eu... Ahn. Sim, muito interessante. E como eu nunca ia querer que isso acabar. E desde que eu fiz um lugar perfeito para você, com tudo que você precisaria, eu estava me perguntando... Você vai ficar com mim? Por que tá ficando... Ficar ou sair... nesse mundo? Pela. 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 Be your perfect friend, with no distractions. I can be perfect. Eu vou... Please. Stay with me. Tadinho, tá dando pena. Eu sei que ele é do mal, mas tá dando pena. E se eu clicar em sair, cara? Eu quero clicar em sair. Só pra ele ficar na merda. Eu acho que se eu escolher ficar com ele, o jogo vai acabar num happy ending. Mas se eu escolher sair, vai dar merda. Eu quero que dê merda. O que? O que você quer dizer, não? After all we have been through, você vai querer ir. Hum, hum. Oh! Ah! Do you realize how little power you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. No escape. Apareceu o meu OBS ali. Hand in hand through each endeavor. In this world, we're friends forever. In this world, we're friends forever. Que jogo bom, cara? Eu tô sem palavras. Tô absorvendo. In this world, I'm for you. Meu jogo de terror favorito é esse. Eu nem fiquei com medo. Porque eu tava tão maravilhado com o jogo, tá ligado? Eu tava... Sei lá, eu tava tão impressionado com o jogo. Eu tava tão impressionado com o jogo que eu nem senti medo, tá ligado? Eu nem senti medo de jogar. O meu único medo era ele, sei lá, destruir o meu PC, deletar algum arquivo importante ou vazar algum dado, tá ligado? Sei lá. Mas fora isso... Melhor... Melhor... Jogo de terror, cara. All that's what is me and you. What's so fun that we can do? Cara, eu nem senti que eu tava gravando o vídeo. Tá ligado? Não parecia... Teve alguns momentos que eu esqueci que eu tava gravando, cara. O que me lembrava que eu tava gravando eram as luzes que tão ligadas aqui, tá ligado? Aí eu olhava tipo, ah, tá, tô em vídeo. Tô em vídeo. Mas eu fiquei tão absorvido pelo jogo que eu esquecia que eu tava gravando o vídeo. Eu quero jogar mais. Eu quero mais. Tchau. Tchau. Que jogo legal, que musiquinha boa, cara. Cara, eu quero mais. Eu quero jogar mais. Um game feito por Troy Underline é N. Esse daí foi o gênio? Não, mas esse cara, ele manja muito, cara. Manja muito. Eu não entendo de programação, desenvolvimento de games. Mas eu acho que pra um jogo ter controle do computador, velho, tem que ter muito conhecimento de programação pra desenvolver um jogo assim. Não é o fim ainda, ainda tem mais coisas. Leberiano, você deve continuar. Mas é, gente. Eu acho que é isso. Será que vai ter continuação esse jogo, cara? Que jogo bom, cara. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Assim como eu gostei aqui. Não sei se a experiência pra você que tá assistindo o vídeo foi a mesma experiência pra mim que estava controlando o jogo. Mas foi uma parada diferente, cara. Mas é, eu vou parar de falar agora aqui porque o vídeo tá muito longo. Tá com mais de duas horas de duração. E eu que vou editar o vídeo, tá ligado? Eu vou ter um trabalhão pra editar aqui. Então eu vou finalizar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo, cara. Se tiverem jogos nesse estilo aí, por favor, deixa a sugestão aí nos comentários, cara. Que nitopete. Porra, não dava nada pra esse jogo e sair surpreso daqui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho